Olá galera, eu sou Felipe Araújo, líder do Coral vs Soul e hoje eu estou aqui para contar uma super novidade para vocês. Eu disse que eu estava devendo uma super notícia e novidade e hoje eu estou aqui com a Ana e ela vai poder falar um pouquinho mais dessa novidade e a gente está com muito carinho aqui reservou esse tempo para expressar essa alegria para vocês dessa novidade. Então eu vou passar para a Ana agora e a Ana vai falar um pouquinho para vocês o que nós estamos fazendo aqui hoje. Olá pessoal, eu sou a Ana Lopes da L9 Comunicação e a super novidade é o seguinte. O Coral vs Soul agora vai assinar com a Fluvi Som Livre a distribuição digital das músicas deles a partir de 2019. Eu conheci os meninos em 2017 e de lá para cá eu tenho acompanhado o trabalho deles mas ainda não havia oportunidade de a gente trabalhar juntos. Então a gente sentou, conversou e vimos que agora é um bom momento para a gente fazer essa realização. E a gente está aqui para assinar o contrato do Coral vs Soul com a Fluvi Som Livre. Felipe, esse é o seu contrato. Seja bem-vindo! Bom galera, é uma alegria muito grande anunciar isso para vocês. Na verdade, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas sempre são coisas surpreendentes. Nós estamos muito felizes, muito felizes. Eu falo em nome de todo o Coral para a realização desse projeto e também de um sonho. Eu sei que Deus fará coisas novas e grandes, sabendo já que agora, dia 31 de agosto de agora de 2019, vai ser a gravação do nosso DVD, nosso primeiro DVD. E é uma alegria muito grande ter a parceria da Fluvi Som Livre conosco nesse projeto. Então Ana, eu quero te agradecer. Obrigado por acreditar nesse projeto. Obrigado pelo contato. Obrigado a Som Livre, a Fluvi, por fazer parte desse... Somar esse projeto tão especial que Deus nos deu. E eu tenho certeza que nossa música será alcançada por mais e mais pessoas. E acima de tudo, a nossa fé é que pessoas sejam transformadas pelas nossas canções. Contrato assinado, não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Tá preso? Tá preso. Ó, a gente que agradece, eu agradeço. Em nome da Fluvi, da Som Livre, a L9 Comunicação, sejam bem-vindos e vamos trabalhar. É isso aí, vamos trabalhar. Gente, Deus abençoe. Recadinho dado, orem por nós. E dia 31 de agosto estaremos juntos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus